Mas ó, meu irmão tá ali, olha ali, olha ali Olha o e-boy Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Seja muito bem-vindo a família Na verdade, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Já se inscreve, já deixa o like Por que, Lourenço? Por que se inscrever e deixar o like agora? Porque depois você não vai gostar do vídeo E aí você não vai deixar o like e não vai se inscrever Então faz isso agora, antes que você não goste Porque até agora você tá gostando Então deixa o like aí embaixo Já se inscreve, vai me ajudar bastante Tô com uma meta aí até o final do ano E eu falei que eu ia soltar Eu tô com uma meta de 500 mil inscritos até o final do ano Será que eu consigo? Será que não? Na verdade, não é eu que consigo É vocês que conseguem Porque a gente é uma família Então, tipo, se eu chegar a 500 mil Você também tá chegando a 500 mil junto comigo Principalmente quem me acompanha desde Boston Meu Deus, meu Deus Longa jornada Mãe, e-boy dá visualização Com aquele cintinho da Louis Vuitton lá dele Aquele colarzinho, aquela roupa estranha Dá visualização Porque virou moda agora ser e-boy E-boy é moda agora O que você achou? Você achou bonito? Ele ir daquela roupa? É Aquela roupa? Pra escola? Aham Achei nada bonito Achei nada bonito, não Tava feio? Parecendo um estranho É Parecendo um estranho Tava parecendo um estranho Também acho Também acho Vou zoar ele Vou zoar ele Mas é o seguinte, você viu aí eu conversando com a minha mãe E o meu irmão, na verdade, essa semana na escola É a semana do Spirit Week É tipo, é uma semana que todo dia tem um cara Eu não sei como fala em português É tipo, um personagem diferente Meio que todo dia da semana tem um tema diferente E hoje o tema foi TikTok E aí várias pessoas foram de e-boy e de e-girl Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem Com o computador aqui aberto Vamos sentar Vou mostrar pra vocês aqui O que que significa um e-boy E mãe? Ele é tão orelha que ele... Vai, fala aí Não vai gravar esse não Fala aí, fala aí Foi engraçado Não Fala mãe Não Bom, basicamente assim Eu tô lendo aqui, tá falando Um e-boy é alguém que tem as unhas pintadas de preto Anda de skate Veste tudo preto Roupa preta Usa chains É tipo, várias correntes E... É basicamente isso Caraca, só tem roupa preta mesmo, mano Vamos ver aqui o primeiro Olha só Um e-boy é um cara que anda todo de preto Olha só Tem uma correntinha aqui, pá Vamos ver a outra foto Eu quero ver essa aqui, ó Camisa branca Meio gótica, né? Com um cintinho aqui Dá uma olhada nesse outro cara aqui também, ó Esse aqui Tudo roupa preta, lá Unha pintada Corrente Esses negócios tudo Eu não sei explicar muito bem Porque eu não sou um e-boy Então eu não sei me vestir assim Eu só ponho a roupa que eu acho da hora, tá ligado? Meu Deus, olha esse O cara tá com corrente 50 corrente no pescoço Cachecol Roupa de frio Camisa Meu Deus, loucura, loucura E é basicamente assim que o meu irmão foi vestido hoje pra escola E, véi, ele me mandou um snap Eu quero mostrar pra vocês o snap Mas eu não sei se eu mostro o snap Ou se eu, tipo, espero chegar lá pra vocês verem como ele tá Porque, meu Deus, eu nunca vi meu irmão se vestir assim, mano Nossa, tá muito engraçado E é basicamente isso A gente vai dar uma investigada no look dele, no outfit Daqui a 20 minutos eu vou buscar o meu irmão na escola Na verdade, daqui a 20 minutos acaba a aula dele Então eu tô saindo agora pra buscar ele E eu vou lá, busco ele Vou gravando tudo pra vocês E aí depois a gente dá uma verificada Pra ver se ele seguiu o padrão certinho Se o outfit dele tá dentro dessa moda Onde que tá meu carro? Onde tá meu carro? Achei Vou lá buscar meu irmão Porque, véi, eu parei de gravar E eu demorei um pouquinho ainda E aí deu ruim, deu ruim Tô atrasado, meu irmão já tá saindo Vamos rapidão, vamos rapidão pra não perder E esse tempo de Orlando é loucura também Tem hora que tá chovendo Tem hora que faz sol Tem hora que... é louco, é louco Do nada tá sol, do nada chove É estranho Mas ó, meu irmão tá ali, olha ali Olha ali Olha o e-boy Que isso, Brasil? Olha lá lá Ah não Ah, eu não acredito Não tô acreditando nisso Meu Deus Que isso, moleque Explica, explica Fala comigo Que roupinha é essa? Olha só, meu óculos Meu óculos Não, meu óculos Cadê minha corrente? Minha corrente As roupas que eu comprei Minha camisa que eu ganhei do meu amigo Matheus Que você nem tava lá Mas essa camisa eu comprei Que sinto aí A gente não, não, não Vamos parar de fazer A gente vai fazer isso quando chegar em casa Que a gente vai fazer um outfit completo Fechou? Fechou Credo Eita, deu ruim Deu ruim, ó Tem mais um vindo Tem dois ali já na frente Tem mais um vindo aí do lado E lá atrás, mano Todo mundo jogou o carro pro lado Pro pessoal passar, mano Aqui nos Estados Unidos é loucura Sempre, sempre Que tiver algum carro da polícia Algum carro de ambulância Algo do tipo É tipo, obrigatório Você jogar o carro pro lado Tá ligado? Tipo, você tem que abrir espaço Literalmente Você tem que sair de onde tá Você tem que parar o carro Encostar ele do lado Pra ambulância poder passar O carro de bombeiro Ou polícia Tanto faz Se eles estiverem com a sirene ligada Tipo, é obrigação Se você ficar na frente, mano É multa E se pá, tu é preso Tá ligado? Esse bagulho louco, mano Mas eu acho isso muito top Sabe? Esse respeito pela autoridade Eu acho algo incrível Vai aí, pai Como foi pra escola hoje? Que isso, garoto? Que isso Outfit completo Caralho Que isso, Lolo? Que isso? É um e-boy, pai Que fala E-boy, né? Que isso, Lolo? Qual a pegada, Lolo? Que isso? Caralho Ah, não Não tô acreditando, não Meu Deus Tá igual um e-boy mesmo, hein Véi Eu dei uma pesquisada no Google Tá igualzinho, mano Já que você tem que ir pra natação Enquanto você vai tirando a roupa Vamos ver, ó Tênis vans Calça Que calça é essa? Meio assim, tipo, pra cima Por quê, mano? É o e-boy assim? Não, mano É a roupa, vai É a roupa, entendi Esse cinto Deixa eu ver o cinto Caraca, mano Cintão da Louis Vuitton Deixa eu ver, deixa eu ver E esse, de onde você tirou isso aqui, mano? Caraca, é o seu cordão, velho Agora voltou a ser cordão Ó, eu tirando o óculosinho também Cordão aqui Cadê? Cadê? Credo, que colar bonito, hein, ó Você ficou muito e-boy mesmo, velho Ó, deixa eu ver São duas camisas, ó Duas camisas aqui Uma de maior comprida Outra normal Da Diamond Da Corvette Parra, caraca Ficou animal, mano Nossa, quase rasgou a camisa Meu Deus Ó, ó Caraca, ficou bonito, hein, mano Ficou top, top Mas é, basicamente é isso Ele já tirou a roupa toda Tipo, não tem muita coisa assim pra mostrar Mas eu acho que deu pra vocês verem O Outfit Outfit, como que seria? Outfit e-boy Eu acho que pode falar sim Mas uma outra coisa Me segue no meu Instagram Que é Lorenzo Franco 10 É, porque lá no Instagram, mano Tipo, eu já coloquei lá no Instagram Isso, tá ligado? Eu já zoei ele lá no Instagram E outra É, o pessoal do Instagram Já viu um TikTok que eu fiz Porque eu comecei agora A fazer TikTok, mano Dá uma olhada só Vou colocar aqui na tela Um TikTok Que eu fiz do Luigi Com roupa de e-boy É basicamente isso Esse foi o TikTok E aí você vai perguntar Lorenzo, por que você criou um TikTok? Mano, aqui nos Estados Unidos O TikTok é muito usado Tipo, muito usado E aí no Brasil Pelo que eu dei uma pesquisada Falei com vários amigos meus O TikTok é meio zoado aí no Brasil Então o que que eu vou fazer? Os meus TikToks vão ser TikToks americanos, mano Então vai ser uma parada mais gringa, tá ligado? Porque eu vou me basear nos gringos Porque aqui é muito famoso Aqui a galera usa muito Tipo, é igual um Snapchat Que aqui também é muito famoso Ah, eu não sei No Brasil, eu acho que já deu uma diminuída Mas é como se fosse Tipo, o Instagram Snapchat E TikTok São os três mais usados aqui nos Estados Unidos No momento E o Twitter, né? Óbvio Mas TikTok tá sendo bem usado E por esse motivo eu decidi criar E eu vou botar essa parada mais Mais gringa lá Eu espero que vocês curtam Eu acho que vocês vão curtir Mas eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Chegou aqui pra mim? Olha só Chegou pra mim um novo teclado, mano Vocês lembram que o meu computador Ele tinha parado de funcionar? Na verdade ele não tá funcionando Até agora Parado, não tá funcionando Tá zoado E essa empresa me mandou esse teclado aqui Dá uma olhada Ó, eu achei muito errada Meu Deus Olha isso Foi a Jelly Combi Eu acho que dá pra vocês lerem aí A Jelly Combi E esse teclado é por Bluetooth Também, igual o da Apple E ele dobra, mano E essa questão de dobrar é muito boa Porque como esse teclado vai ficar só na minha mochila Tipo, a chance de quebrar assim É muito menor Do que se ele entrasse Desse jeito Né? Tipo, inteiro assim Dentro da minha mochila E o massa, tipo É que esse teclado aqui Ele não é de plástico Saca? Normalmente os teclados que dobram Eles são de plástico Mas esse aqui é de metal Então, a durabilidade Eu acho que vai ser muito maior Esse mouse aqui funciona também Então caso eu esqueça o mouse Aqui tem um E eu posso usar também Muito bom, muito bom Tô bem feliz Mas é isso aí, basicamente Só queria mostrar pra vocês Esse teclado novo que chegou Obrigado, Jelly Combi Fiquei muito feliz, de verdade Muito bom Já tô usando bastante Já troquei Deixei o da Apple aqui De stand-by Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero também Que vocês já tenham deixado o like nesse vídeo Desde o início Desde o início Então, deixou o like Já se inscreveu Tá tudo certo Já tá fazendo parte da família Já tá fazendo parte do Tim Franco É isso aí Lembre-se que Jesus te ama Lembre-se que você tem valor Que você é importante E a sua vida não é em vão Tá bom? Um beijo no seu coração Um abraço Eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri